Agora sim você vai sair de Ford zero quilômetro aqui na Ortovel. E detalhe, carro automático, não é Rogério? Isso aí Jean, super promoção nos automáticos, carrete, k-sedã, a partir de 54,990, tem taxa zero, tem IPVA como cortesia, uma loucura. Muito bem Rogério, agora falando em automáticos, tem condição especial no plano PCD? Exatamente, para atender o nosso público PCD, carrete, k-sedã, no câmbio automático, a partir de 43,414. Está vendo o som? Então aproveite esse sertãozinho franco e aqui em Ribeirão Preto o seu Ford está na Ortovel.